Quanto mais a vida passa Mas percebo que eu tenho tanto a aprender Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus Que permanecerá no controle Deus está, Deus está no controle Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está no controle Eu aprendi que eu não preciso viver Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus Que permanecerá Eu não preciso me preocupar Deus está, Deus está no controle Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar Eu não preciso me preocupar Com o que virá Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está Porque Deus está no controle No controle No controle No controle No controle Eu não preciso me preocupar Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda, só existe um Deus Só existe um Deus No controle Deus está, Deus está no controle Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle Deus está, Deus está No controle Deus está, Deus está Eu não preciso me preocupar Como o que virá Como o que virá Já basta cada dia o seu mal Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está Porque Deus está No controle Deus está, Deus está No controle Deus está No controle No controle No controle O que virá